A sociedade foi ensinada a pensar o indígena como o ser do passado. Os índios viviam assim, os índios viviam na oca. Dificilmente isso é discutido como o índio presente é o índio hoje. A invisibilidade aprevoada dos índios que já deveriam ter sumido da cena, ele é um trauma da mentalidade colonial brasileira. Gente, nós aprendemos tudo, nós aprendemos a falar português, a usar as ferramentas, tipo, vocês nos forçaram a aprender isso, quando a gente aprende, vocês querem falar, tipo, nós não deveríamos ter aprendido, isso é muito contraditório, sabe? Série Índio presente, um novo episódio todas as segundas, 15 para meia-noite.